Eu fico imaginando que tipo de pessoa fica com raiva porque a outra tocou em seu rosto sendo que ela fez o mesmo Só em anime mesmo, ou será que não? E eu fico tipo esse cara no final quando vejo esses casais não assumidos Eu fico de forma mais fácil, não é? Você é um bravo e eu estou tão ruim Eu fico de forma porque eu fiquei mais me preocupada Mas se eu me tornei o peso, eu tenho certeza de que você pode me torne o peso Eu fico de mais fácil Agora eu fico de mais um o primeiro Eu fico de descanso